Aliás, falando em Délio Rocha, ele vai trazer agora informações para nós sobre casos de doenças raras. As pessoas às vezes não se dão conta, mas o Estado está aí para garantir direitos de pessoas que têm doenças raras. Ô Délio, boa tarde, direto de Brasília. Délio Rocha fala a respeito desse tema que é tão importante quanto pouco falado, hein? Délio, com você. É isso mesmo, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. E hoje é comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. A data foi lembrada, Joelson, numa solenidade hoje na Câmara. Na oportunidade, eu conversei com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é ligada à Frente Parlamentar da Saúde. E ela falou da realidade brasileira envolvendo doenças raras. Ela falou que muitos avanços já foram alcançados, mas que ainda existe muito o que fazer para garantir um bom atendimento às pessoas que têm esse tipo de doença. Vamos conferir um trecho do que falou a deputada Carmen Zanotto. No ano passado, quando o Ministério da Saúde acolheu uma demanda dos familiares, das instituições e organizações não governamentais, que defendiam a inclusão da medicação para a atrofia muscular espinhal, que antes os pacientes só tinham acesso para a AME tipo 1, 2 e 3 via judicial, a partir da portaria do mês de abril do ano passado, o Ministério da Saúde incorporou este medicamento, que era o único produzido no país. Então, agora as pessoas conseguem receber esse medicamento através do Sistema Único de Saúde, através dos centros de aplicação que estão sendo instalados nos estados. Mas é exemplo da AME, nós precisamos lutar para a incorporação de outros medicamentos para outras doenças raras, e o próprio nome já diz, né? Ela é rara, então com isso a gente tem que ter um olhar muito diferenciado, porque muitas vezes esse paciente, esse familiar, chega numa unidade de saúde e aquela unidade de saúde não encaminha para um centro de referência, porque só diz assim, aqui não é lugar para a gente tratar isso. Joel, olha aí, em todo o mundo já foram catalogadas mais de 8 mil doenças consideradas raras, e segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% destas doenças têm causa genética, e o restante, então, 20% causas ambientais, e no caso do Brasil, o Ministério da Saúde estima que 13 milhões de pessoas têm alguma doença rara, né? E muitas, como você até lembrou no início, Joel, nem sabem que têm esta doença e têm dificuldade de encontrar um atendimento. Joel, obrigado, Délio. Direto de Brasília, trazendo informações para nós, correspondente da Cidade Verde na Capital Federal. Boa tarde para você, Délio, muito obrigado.